Caralho, sabe o que me deu tristeza hoje? O mendigo que se aproveitou da mulher tem 63 mil seguidores no Instagram. Sabe quantos eu tenho? 10. E não sai de 10. Não, cara, eu fiquei com nojo daquele mendigo. Eu fiquei com nojo daquele mendigo. Eu não quero ver a cara daquele maluco por nada. Eu fiquei com nojo dele, do que ele falou. Nojo. Sério mesmo, cara. Pra mim, eu sou totalmente contra a violência. Mas ele tinha que apanhar de novo. Ele tinha que apanhar de novo. Sério mesmo. Apanhou pouco. Apanhou pouco ele. Não, eu só vi um pedacinho. É, por isso que é mendigo, bem feito. Não, é mentira. Aquelas pessoas que ele tava falando tudo mentira, cara. Mentira, porra. Aí vem falar de amante das mulheres, caralho. Olha, eu sou contra a violência, cara. Mas ele merecia uma outra surra. O maluco já bateu pouco nele. O maluco bateu pouco. Tinha que ter batido, tinha que voltar e bater mais. O que aconteceu? Ele apanhou. E pra se vingar do cara, ele começou a falar aquelas graças, entendeu? Ele começou a falar... E tipo assim, o que é mais bizarro é que as pessoas... Quem tá tendo chance de aparecer... Tudo bem que o cara não era pro cara aparecer, porque o cara também agrediu o mendigo, caralho é foda. Mas as pessoas tão comprando o mendigo como se o mendigo fosse o cara. O maluco do bem. Queria ver se ia ter essa marra de falar besteira se fosse uma mulher traficante. É, pois é. Isso aí. Isso aí. Não, se fosse uma mulher traficante, ele nem poderia ter falado a primeira vez. Porque na primeira ele ia tá morto já. Porra. Ele até começou, ele até começou bem, né? Ele até começou bem. Não, a mulher me chamou, aí ele falou assim, não, eu sou morador de rua. Começou a falar umas paradas assim, que eu falei, não, beleza, ok. Aí depois o cara começou a falar um monte de gracinha, cara. É, vai ficar rico, cara. Porque o Brasil, o povo brasileiro é um povo merda. Pô, imagina o cara. A mulher do cara tá lá com... A mulher do cara tá internada até agora, cara. A mulher do cara tá internada até agora. Pô, imagina o cara pega a tua mulher e começa a falar um monte de merda dessa. Pô, é inacreditável isso, cara. Aí o negro fica, o mendigo galanteador, o mendigo não sei o quê. O mendigo tem discernimento porque ele é bolsonarista. Vai tomar no cu, cara. O cara é uma filha da puta. Sabe o que eu teria aplaudido se ele tivesse falado? Como ele começou e ele tivesse pedido desculpa. Eu falo assim, ó, não entendi, ó, desculpa, cara. Eu sou mendigo, nenhuma mulher me dá mole, a mulher me deu mole, eu não entendi o que que foi, mas eu não percebi que ela não tava sã. E aconteceu, desculpa. Foi isso. Aí eu falo assim, não, caralho, não, é isso aí, pô, beleza. Beleza. Agora o cara começar a falar um monte de merda daquela, vai tomar no cu, cara. Filha da puta. Filha da puta, cara. Não, ele já sabia que a mulher dele tinha problema, o cara, pelo que eu vi. O cara já sabia que a mulher tinha problema psicológico. A mulher já se tratava já com alguma porra. A mulher tem uma filha, né? É, isso é crime, isso é estupro de vulnerável. É, mas o cara pode alegar que ele não sabia. Né, mas o cara precisava... Quero ver se o maluco pega um advogado, pica aí e bota esse merda na cadeia. Além de mendigo, pelo menos ele vai ter comida. É, só aparecer o advogado pra defender o mendigo. Ninguém quer ser advogado do cara ou da mulher. Só querem defender o mendigo. O mendigo é hoje a maior celebridade do Brasil. Caralho, que coisa ridícula, cara. E o mendigo tem uma filha também, né? O mendigo tá mais rico que o Luvade perdeu. Tá mais rico que eu. Que eu trabalhei a vida inteira. Ninguém acha que o mendigo é a vítima. Pô, o cara mete que caralhão que eu sou amante das mulheres. Que mulher, cara? Tão mendigo, escroto, cara. Caralho, cara. Eu fiquei com muito nojo do cara falando, cara. Eu fiquei com muito nojo dele falando. Porra. Como é que o cara fala um monte de merda daquela da mulher, cara? Como é que o cara fala um monte de merda da mulher.